Bom, continuando nossa discussão a respeito da acentuação gráfica, eu já falei para vocês que acentuação em português segue um princípio, que é o princípio da economia, ou seja, a ideia na criação das regras de acentuação gráfica é que nós acentuássemos o menor número possível de palavras. Bom, diante desse pressuposto inicial, a gente pode dividir as regras de acentuação gráfica em alguns grupos. Primeiro, a gente pode falar sobre as regras de acentuação das palavras polissílabas, ou seja, daquelas palavras que têm mais de uma sílaba, e a regra de acentuação dos monossílabos, que seriam justamente as regras daquelas palavras que têm apenas uma sílaba. Vamos começar com a regra dos polissílabos. A gente já sabe que toda vez que uma palavra tem mais de uma sílaba, a sílaba tônica pode recair na última, e aí a palavra é oxítona, na penúltima, e aí a palavra é paroxítona, ou na antepenúltima, e aí a palavra é proparoxítona. Bom, vamos começar pensando nas palavras proparoxítonas. Eu já comentei com vocês que essas palavras são as palavras mais raras da língua. É por esse motivo, seguindo o princípio da economia, que todas as palavras proparoxítonas, sem nenhuma exceção, serão acentuadas. Isso explica o acento que a gente vai usar em uma palavra como a palavra último. Isso explica o acento que a gente vai usar em uma palavra como a palavra único. Isso explica o acento que a gente vai usar na palavra pássaro. Isso explica o acento que a gente vai usar na palavra tráfego. Isso explica o acento de uma palavra como a palavra sábado. E assim, sucessivamente, não existe palavra proparoxítona que não seja acentuada. Bom, num segundo momento, a gente pode falar a respeito das palavras oxítonas. E agora, quando que as palavras oxítonas serão acentuadas? A resposta inicial é quase sempre. Digamos assim, as palavras oxítonas serão acentuadas toda vez que elas tiverem um final comum de palavra em português. Acho que todo mundo vai concordar comigo que o normal é uma palavra em português terminar em A, terminar em E ou terminar em O. Pois bem, todas as oxítonas terminadas em A, pode ser seguido de S, em E, seguido ou não de S, ou em O, seguido ou não de S, todas essas palavras serão acentuadas. É isso que explica o acento de Sofá. É isso que explica o acento de Patê. É isso que explica o acento de Nago. Todas as palavras oxítonas que tenham, portanto, esses finais comuns de palavras serão acentuadas. Só isso, ainda não. As palavras oxítonas, elas são aceituadas quando elas terminam em ditongos abertos, E, OI e EL, também seguidos ou não de S. Isso explicaria, por exemplo, o acento de uma palavra como a palavra papéis, como chapéus. E essas palavras ainda são acentuadas quando elas terminam em em, seguidos ou não de S. É isso que explica um acento como o acento da palavra também, como a palavra parabéns. Então, na verdade, não são todas as oxítonas que serão acentuadas, mas elas serão acentuadas sempre que elas tiverem esses finais normais de palavras em português, A, E, O, seguidos ou não de S, além dos ditongos abertos, além do em, seguido ou não de S. Ok? Bom, vamos em frente. E, no caso das palavras paroxítonas? Essas são as palavras mais comuns da língua. Basta você pensar nas palavras que estão à sua volta para você ver que a maior parte das palavras do português são palavras paroxítonas. Vamos pensar em uma palavra como a palavra aula, em uma palavra como a palavra teclado, uma palavra como a palavra parede, janela, são todas palavras paroxítonas. E o normal é que essas palavras não sejam acentuadas. Bom, só vamos acentuar as palavras paroxítonas quando elas tiverem o que eu chamo de finais estranhos de palavras, ou seja, quando elas não terminarem basicamente em A, em E e em O. A gente vai acentuar, então, as palavras paroxítonas? Vamos lá. Quando elas terminarem em I, seguido ou não de S, em U, seguido ou não de S, em 1, seguido ou não de S, atenção, em R, em N, em L, em X, em PS e em ditongo. Alguém vai dizer assim, Poxa, mas você começou dizendo que as palavras paroxítonas eram aquelas que seriam menos acentuadas e são justamente aquelas que têm mais regras de acentuação? Mas acho que você concorda comigo que todos esses finais aqui são finais incomuns de palavras. Bom, essas regras ajudam a gente a entender porque existe acento em taxi, em ônus, em álbum, em pólen, em bíceps, em pátio. Todas essas palavras, elas são o quê? Elas são palavras paroxítonas, mas aqui elas terminam em I, aqui em U, seguido de S, em 1, em N, em PS, em ditongo. Bom, voltando à tela inicial, eu tinha dito para vocês que havia uma diferença entre as regras dos polissílabos e as regras dos monossílabos. Na verdade, a regra dos monossílabos é praticamente igual, atenção, à regra das palavras oxítonas. Quando que a gente acentua um monossílabo? Quando ele termina em A, em E, em O, seguido ou não de S, em EI, em OI, em EL, seguido ou não de S. A única diferença é essa aqui, é a questão do EM. Então, em geral, dá para guardar que a regra do monossílabo e a regra das oxítonas é praticamente a mesma. Bom, existe uma última regra que a gente chama de regra do hiato. Pense em uma palavra como a palavra saída. Pense em uma palavra como a palavra saúde. Por que que esse I, por que que esse U são acentuados? Porque eles caíram na regra do hiato. Vamos entender isso? Toda vez que o I e o U formarem hiato com a vogal anterior, eles vão ser acentuados se eles forem tônicos, desde que eles estejam sozinhos na sílaba, ou no máximo, seguidos de S. É por isso que a gente vai acentuar uma palavra como a palavra país. Mas a gente não vai acentuar uma palavra como a palavra raiz. E por quê? Porque se o I e o U que formam o hiato com a vogal anterior terminar, vierem seguidos de S, vale o acento. Se eles vierem seguidos de qualquer outra letra na mesma sílaba, não se usa o acento gráfico. Bom, e para fechar, a gente tem na língua ainda alguns acentos que a gente chama de acentos diferenciais. O novo acordo ortográfico, ele praticamente acabou com os acentos diferenciais. Mas alguns foram mantidos. o tem e os seus derivados para diferenciar o singular do plural. Isso vale também para o verbo vir, vem e vem. Esses acentos foram mantidos. Pode, presente, para diferenciar de pode, pretérito perfeito. Esse acento também foi mantido. E, por fim, por preposição para diferenciar de por verbo. Esses são os acentos diferenciais da língua que ainda existem.